Música Olá todo mundo, a receitinha de hoje é pastel de 3 ingredientes Música Em uma tigela, misture todos os ingredientes até ficar uma massa homogênea Música Coloque a massa numa superfície lisa e se necessário enfarinhada e amasse ela bem com as mãos Enrole em filme plástico e leve para gelar por 30 minutos Música Depois, coloque a massa sobre uma superfície lisa e enfarinhada para abri-la com a ajuda de um rolo Música Você pode usar essas forminhas de fazer pastel ou se você quiser você pode cortar discos, rechear a seu gosto e fechar as bordas com um garfo Frite os pastéis em óleo bem quente, retire e escorra em papel absorvente ou se preferir pode fritar na airfryer Música Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou dê um joinha Se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos, não deixe de comentar aqui embaixo Milhões de beijos e até o próximo vídeo Música 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 Música